Eu sei que você quando vê um Classe A como esse na rua fica babando, fica namorando, fala assim, um dia eu vou ter um modelo como esse. Classe A Elegance. E na Tapajós você encontra modelos 2000 e 2000? 2000 e 2000. É um Elegance semi-automático, rodas de liga leve, vidros elétricos nas quatro portas, controle remoto para a abertura das portas, ar-condicionado e direção hidráulica escamoteável. Conforto que você só encontra no Mercedes Elegance. Elegance. E esse modelo Classe A, aqui você vai ter 2000, 2000, que é o ano do carro, que é difícil achar, né? Difícil, é um dos poucos veículos que tem na rede. Para você comprar o seu carro, o seu Classe A, quer trocar o seu carro e usar como forma de pagamento? Você aceita o carro usado? Aceitamos carro usado de qualquer marca. Melhor avaliação, melhores preços nós pagamos pelo seu usado. E aí aqui você vai ter financiamento, tem juros especiais, né? Juros especiais, condições especiais realmente para adquirir o seu carro. Quer um Classe A? A Pajosa está aqui te esperando, no final de semana com super atendimento. Agora vem cá, deixa eu te mostrar também. Vamos mostrar aqui o modelo Classic. O modelo Classic tem várias versões. Essa versão que nós vamos mostrar é com câmbio semi-automático. Câmbio semi-automático, pneus 195, gente. Pneus mais largos, proporcionam uma melhor estabilidade para o carro. E você não precisa mais ficar pisando em embreagem, que no trânsito de São Paulo é uma coisa que vai cansando, né? É uma loucura. Dá o maior conforto para você também não precisar pisar no pneu em embreagem. A Pajosa, oficina especializada para cuidar muito bem do seu Mercedes. É só você passar aqui durante a semana das 8 às 19, sábado e domingo, Tempo Lentão. No sábado até às 16, domingo até às 14 horas, correto? 14 horas. Praça Princesa Isabel, número 100, como ponto de referência, Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco, em frente ao Monumento do Duque de Caxias. Anota aí o telefone da Pajosa. 222-3122. Venha buscar o seu Classe A. Vem pra cá. Vem pra cá.